Se você está próximo de se aposentar ou quer saber quanto tempo falta para solicitar o benefício, saiba que é possível obter essas informações de uma forma bem simples, basta fazer a simulação pela internet. Isso é possível graças a uma ferramenta que realiza o cálculo diretamente no site ou aplicativo do Instituto Nacional da Previdência Social. Apesar de estar disponível há algum tempo, muitas pessoas ainda desconhecem esse simulador. Enquanto outras ainda têm dúvidas e podem confiar no cálculo que é feito de forma online. Então, para esclarecer essas questões, elaboramos este artigo com as principais informações sobre o simulador de aposentadoria. Acompanhe, para garantir que os trabalhadores verifiquem seus dados de forma rápida e sem sair de casa. A ferramenta faz a simulação de acordo com as novas regras estabelecidas pela Reforma da Previdência para a Aposentadoria, que agora exige uma idade mínima para se aposentar. Então, saiba que é necessário ter 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Além de pelo menos 15 anos de contribuição para o INSS. Para quem estava próximo de se aposentar, o sistema informará quais são as regras de transição mais benéficas para que o segurado possa conseguir o benefício. Visto que cada uma delas possui exigências diferentes. Para isso, o cálculo considera todas essas informações. Além dos atuais valores para a aposentadoria que estão registrados na base de dados do INSS. Caso haja alguma informação que precisa ser incluída. É possível fazer isso através do sistema. Além de alterar sua data de nascimento no momento da simulação. Segundo o INSS. O resultado gerado pela coladora que faz a simulação vale para a consulta e não garante direito à aposentadoria. Visto que o pedido deve ser formalizado junto ao INSS. Assim, procure pela opção, simular aposentadoria, e depois. Confira ou altere seus dados. Como data de nascimento ou vínculos. Clicando no lápis. Feito isso, clique em Recalcular. Esse demonstrativo pode ser baixado em arquivo para que você possa acompanhar os critérios que ainda faltam ser cumpridos. Por sua vez, aqueles que já cumpriram o tempo de contribuição e possuem a idade necessária para a aposentadoria. A solicitação pode ser feita pela mesma plataforma. Assim, o trabalhador deve verificar seu CNIS Cadastro Nacional de Informações Sociais no site ou aplicativo para saber se todas as suas contribuições estão registradas no INSS. Isso garantirá o cálculo correto do benefício. Depois, clique em Pedir aposentadoria, e escolha qual dos benefícios você quer receber. Lembrando que ela deve ser a mais vantajosa. Assim, atualize suas informações e responda às perguntas feitas pelo sistema. Se necessário envie comprovantes de suas contribuições e dos vínculos de trabalho ou corrija alguma informação que esteja incorreta. Declare que as informações estão corretas e, assim, finalize a solicitação que pode ser acompanhada por meio do meu INSS. Esse pedido também pode ser realizado pela Central de Atendimento através do número 135. O atendimento é gratuito e funciona de segunda a sábado. Das 7 horas às 22 horas. Dica extra do Jornal Contábil. Compreenda e realize os procedimentos do INSS para usufruir dos benefícios da Previdência Social. Já pensou você saber tudo sobre o INSS desde os afastamentos até a solicitação da aposentadoria? E o melhor, tudo isso em apenas um final de semana, uma alternativa rápida e eficaz é o curso INSS na prática. Trata-se de um curso rápido, porém completo e detalhado com tudo o que você precisa saber para dominar as regras do INSS. Procedimentos e normas de como levantar informações e solicitar benefícios para você ou qualquer pessoa que precise. Fonte do texto, jornalcontábil.com.br